Tá lindo demais! O mundo inteirinho, até os pés Amor, meu grande amor Vou começar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade Encontrei No amor Sem ter que ir Quem te trouxe a mim Meu amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho A teus pés Amor Amor Meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos Feliz dos meus sonhos Realidade O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés O mundo inteirinho Legenda por Sônia Ruberti